Olá, bem-vindo à AnisTV, eu sou o Fernando, mais conhecido por Ogata, e hoje vou fazer o meu primeiro vídeo das leituras mensais, portanto, referente ao mês passado de janeiro de 2020. Foi um primeiro mês muito porreiro, li oito livros, todos eles de banda desenhada, mas banda desenhada, uns mangás, umas graphic novel americanas, ou umas novelas gráficas americanas, e banda desenhada chamada Franco-Belga. Foi um mês bastante diversificado, mas vou já começar a mostrar-vos o que é que eu li. Logo no segundo dia de janeiro, li um dos mangás que eu recebi no Natal, vindo do Brasil. Então, o primeiro livro que eu li em 2020 foi Ela e o Sou Gato, um mangá baseado na história de Makoto Shinkai e com a arte de Tsubasa Yamaguchi. É um lançamento da New Pop, uma editora brasileira que lança mangá e tem um catálogo bastante interessante. Quem tiver a possibilidade de comprar mangá no Brasil, ou mesmo as pessoas que estão a ver este vídeo no Brasil, aconselho a pesquisarem o catálogo deles. E, como o próprio nome indica, o mangá conta a história de uma jovem e do seu gato. O interessante deste mangá, que posso-vos mostrar também o desenho, é que a história é contada pelo gato. Portanto, são todos os pensamentos do gato sobre a sua dona. Pensar porquê que ela está triste, porquê que ela age assim, porquê que faz outra coisa, porquê que faz isto e não faz aquilo. E, então, é uma história que se passa na primavera e tem a personagem principal, que é a menina e o gato que se chama Shobi. O desenho também é muito bonito. Então, esta foi a minha primeira leitura de janeiro de 2020. E, quem gosta de gatos, aconselho mesmo a ler este mangá. A segunda leitura foi no dia 7 e foi para o desafio da O. E foi para o desafio da Dora, o chamado desafio O 75, que é um desafio em que ela nos convida a ler livros sobre o holocausto. E, então, eu decidi, a minha primeira leitura, porque fiz várias, fiz três leituras relacionadas com o holocausto. E a minha primeira leitura foi este Auschwitz, de Pascal Crossi. É um livro de banda desenhada, edição portuguesa, editada pela extinta Whitlouf. Posso-vos ir mostrando o interior do livro. E isto, basicamente, conta a barbárie que aconteceu em Auschwitz e Birkenau, os campos de concentração. E o objetivo que ele quis fazer ao criar este livro foi para que as pessoas não se esquecessem dos horrores que aconteceram nos campos de concentração e dos milhões de pessoas que foram vítimas do nazismo. É um livro com uma imagem, um desenho com bastante denso. Logo, o facto de ser a preto e branco ajuda a compreender também como toda esta situação foi vivida. E que relata o dia-a-dia num campo de concentração. É um livro bastante violento psicologicamente e há algumas imagens. Por isso, não sei se será para toda a gente... Porque este é um tema delicado. Por isso, não sei se toda a gente gosta de ler estas temáticas. Mas, quem gosta e quem gosta de banazinhada, aconselho mesmo a ler o Auschwitz. Vou aqui ver a minha cablazinha. Portanto, no dia... 10 de janeiro. Continuei ainda a ler mais um livro para o UOL 75. E desta vez, não é um assunto relacionado com os campos de concentração. Mas, eu na altura perguntei à Dora se podia ler outros livros relacionados com a Segunda Guerra Mundial. E todas as situações que estão à volta, ou que giram à volta, da Segunda Guerra Mundial. Ele disse que sim. E então, eu decidi pegar neste livro, mais uma novela gráfica, mas neste caso americana. Chama-se They Call Us Enemy. Portanto, eles chamam-nos inimigos. E é baseado numa história verídica que aconteceu com Jorge Takei. Quem não sabe quem é o Jorge Takei, ele é ator, ativista, escritor. Interpretou Ikari Sulu. E então, esta novela gráfica foi escrita e desenhada, ou foi desenhada, por a singer Scottie Becker. E baseado no argumento e na história verídica de Jorge Takei. Isto conta a história dos campos de concentração que existiram nos Estados Unidos para os japoneses. Para a comunidade japonesa que vivia na altura nos Estados Unidos. É um relato também muito impressionante. Ainda por cima, sabendo que é uma história contada na primeira pessoa. O desenho é mediano, mas cumpre muito bem a sua função. E, como disse então, é a história de Jorge Takei, desde ele criança até à idade adulta. E conta toda a história que ele passou pelos vários campos de concentração, enquanto durou a Segunda Guerra Mundial. Por isso, é um excelente documento histórico. Vale mesmo a pena ler, por quem se interessa por esta temática, como o do Auschwitz do Pascal Crossy. Por isso, aconselho mesmo. Também já existe edição brasileira, para as pessoas que estão a ver no Brasil este meu vídeo. E penso que foi lançado pela Devir. Para aliviar um pouco esta leitura. No dia seguinte, li Joy, mais um mangá que eu recebi no Natal e também da editora Neopop. É um mangá desenhado, escrito e desenhado por Etsuko. É este. E este é um mangá chamado estilo BL, ou Boys Love. É um mangá gay, que conta a história destes dois amigos, que são desenhadores de mangá, mas de histórias de sojo. Portanto, um estilo de desenho mais direcionado para o público feminino. Até que a editora decide convidar um deles a tentar desenhar uma história gay, uma história de homossexualidade. Como ele nunca tinha desenhado e não estava habituado àquele tipo de história, ele, como não tem prática nenhuma, decide tentar aproximar-se do seu colega de trabalho, do seu colega e amigo de trabalho, e tentar criar ali uma relação para ter conteúdo para desenhar as suas histórias. É um desenho também muito... Cumpre a sua função também. Não gosto muito de abrir estes mangás de edição brasileira, porque às vezes eles abrem-se todos e fico com a lombada toda partida. Mas, como podem ver, é um desenho típico mesmo de mangá. Mais assim, comercial, entre aspas. No dia 15, li o meu terceiro e último livro dedicado ao Holocausto e tinha que, obrigatoriamente, ler este livro e mostrar-vos. Não vou mostrar porque, mal acabei de ler o livro e depois de ter posto a fotografia nas minhas redes sociais, houve, pai, três pessoas que me pediram emprestado para ler e ele já circulou por duas pessoas. Está agora na terceira pessoa a ler e é o grande clássico e o livro obrigatório que eu aconselho a toda a gente ler. É o livro Maus, um livro de banda desenhada, escrito e desenhado por R. Spiegelman. Este Maus é também um livro que deu origem ao termo novela gráfica. Por isso é um livro charneiro, importantíssimo, no mundo da banda desenhada, em especial no mundo das novelas gráficas. E é também uma novela gráfica autobiográfica. Não vos vou contar nada sobre o livro. Acho que devem mesmo descobrir por vocês próprios. É um livro de referência. Vocês podem pesquisar na internet por melhores novelas gráficas, sei lá, da história. De certeza que aparece lá o Maus nos primeiros lugares. Por isso é um livro de leitura obrigatória e que, até vou ser um bocado exagerada, acho que toda a gente devia ler e ter esse livro em casa. Assim, continuou o meu mês com estas três leituras do Aul 75 e depois, depois de ler mesmo o Maus, tive mesmo que aliviar. E, no dia 19, li o quarto volume, que também, por acaso, fala de uma guerra. Neste caso, não a Segunda Guerra Mundial, mas da guerra China-Japão. É uma história passada nos anos 30 e é a história destes dois amigos, que é a Yaya e o Tudu, que vão em direção a Hong Kong, que foi para onde os pais da Yaya foram e que a deixaram, ou que ela se perdeu na altura que a China foi bombardeada. O desenho, quem já viu os meus vídeos de leituras mensais anteriores, já conhece o estilo de desenho. É desenhado por um chinês, que é o Golozau. E aqui, a história, são eles que vão parar a uma ilha e, presos pelo mausão da fita, e que tentam decidir, tentam fazer uma fuga dessa ilha e voltar na sua caminhada em direção a Hong Kong, para irem ter com os pais da Yaya. Portanto, também é um livro até, é um livro que eu recomendo, está em inglês, existe também a edição francesa, para quem até tem crianças mais pequenas e que saibam já ler inglês, é uma bonita história para lerem, porque o inglês é super simples e tem pouquíssimo texto, por isso, vale mesmo a pena ler. Seguimos para o dia 29 de janeiro e, mais uma vez, li um livro que veio nos meus presentes de Natal do Brasil. E é este mangá espetacular. Foi, sem dúvida, um dos melhores mangás que eu li recentemente. É um mangá que, aqui no título, até da capa, põe mangá documentário. É lançado pela fantástica editora Pipoca e Nanquim, por isso. Pessoal do Brasil que gosta de ler banda desenhada ou quadrinhos, como vocês dizem aí, tem que ver o catálogo desta editora, que é espetacular. Tem muita coisa boa, franco-belga e americana, e também tem três, não, quatro mangás muito bons. Virgem, depois dos 30 anos, é um relato documental destas personagens, que cada um um estereótipo da sociedade japonesa, e que é revelado toda a sua vida sexual, e porque é que eles são virgens ainda nesta altura, com esta idade. É um relato muito bom, além do mangá e do estilo de desenho, que já é um pouco diferente daquele mangá mais comercial, e mangá tipo de Shonen Jump e coisas assim. Está aqui, atrás também um marca páginas. Mas como estava eu a dizer, o desenho é assim um pouco mais para um estilo mais alternativo, e além disso, tem uma coisa que eu achei muito interessante, e que dá ainda mais valor a este mangá, é depois, no final de cada história, aparecer um texto que ajuda, é uma espécie de complemento à história dos quadrinhos. Está aqui, por exemplo, que tem não só texto, como tem também alguns gráficos que ajudam a compreender esta sociedade japonesa, que tem coisas boas e tem coisas más com todas as sociedades. O mangá é da autoria destes dois autores, Atsuiko Nakamura e Bagen Sakurashi. Por isso, quem estiver no Brasil, compre e leia este mangá da Pipoca e Nankin, que é mesmo top. Quem for, quem viver em Portugal, tem a possibilidade de comprar a edição em francês. Penso que em espanhol e em inglês ainda não saíam. Se tiverem amigos que vão visitar o Brasil, ou se tiverem, não se importarem de pagar os portos exagerados que fazem de Brasil para o Portugal, é uma boa escolha e não se vão arrepender, de certeza. Isto para quem estiver interessado mais na cultura e na sociedade japonesa. Um livro mesmo, nota 10. O último livro do mês de janeiro foi para o meu desafio, que era ler um livro de Taniguchi por mês e escolhi este primeiro porque é um livro que era para ser uma história em quatro volumes, mas como sabem, o Taniguchi faleceu. Este livro, esta história ficou incompleta. É uma história que se chama Mont Ané e o subtítulo tem Prantan, portanto, Primavera, e é desenho de Taniguchi e o argumento é do Morvan. Podem ver aqui, se conseguirem, uma história em quatro estações. Portanto, seria Primavera, Verão, Outono e Inverno. Esta história é colorida, o que não é muito habitual no mangá, mas é habitual nas edições franco-belgas. Como sabem, o Taniguchi é um autor completamente idolatrado em França. Em França existe praticamente quase todas as obras publicadas em francês deste, do Taniguchi, por isso, isto foi uma participação, como disse, do argumentista Morvan, e então eles quiseram dar um estilo mais europeu. A história é colorida, os desenhos são os característicos do Taniguchi. Posso-os mostrar, posso-os mostrar aqui mais próximo. E esta história é a história desta jovem que tem Trissomia 21. A história, presumo eu que a história deveria ser os últimos dias, neste caso o último ano de vida, desta jovem com Trissomia 21, é o que vai alastrando a doença ao longo do livro e presumo que a da estação fosse piorando até chegar ao inverno. Mas isso sou eu que estou a fazer. Mas isso sou eu que estou a imaginar a história, por isso a história fica incompleta. Por isso é que também escolhi este livro para ser o primeiro do mês e para ser o primeiro do meu desafio do Taniguchi. Esqueci-me de dizer que também no meu desafio da Niji TV 2020, o livro que eu li que era ler um livro com vencedor de um prémio, claro que o livro que inseri nessa categoria foi o Maus, que é um livro que ganhou todos os prémios que vocês podem imaginar na banda desenhada. Pronto, e foi assim o meu mês produtivo de leituras. Espero que tenham gostado e que vos tenha aguçado a curiosidade para ler alguns destes títulos. Se já leram alguns destes livros, deixem nos comentários. Se gostariam de ler algum destes títulos, também podem deixar nos comentários. Subscrevam o canal se descobriram este vídeo por mero acaso e acionem o sininho para receberem notificações dos próximos vídeos. Sayonara!